Começamos falando da tragédia em Poços de Caldas, no sul de Minas. A Prefeitura decretou luta oficial de três dias depois que um adolescente morreu e três ficaram feridos ao serem atingidos com uma faca. Tudo aconteceu num colégio particular da cidade. O suspeito, um menor de idade, foi apreendido e é um ex-aluno da escola. O fato aconteceu ontem à tarde por volta das cinco horas, quando os alunos saíam do colégio. O menor de 14 anos chegou armado com a faca e atacou quatro adolescentes, dois meninos de 14 e 13 anos e duas meninas de 13 e 17 anos. São três alunos da instituição e uma monitora do transporte escolar. Depois que ele esfaqueou os quatro adolescentes, ele tentou invadir a escola, mas populares conseguiram conter-lo e imobilizá-lo, permanecendo assim até a chegada da polícia militar. Infelizmente, o menor Leonardo William Silva, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele está sendo velado neste momento e o sepultamento está marcado para as quatro e meia da tarde de hoje. O boletim médico, divulgado pela Santa Casa de Poços de Caldas, na manhã desta quarta-feira, informa que duas vítimas, a de 13 e 14 anos, precisaram passar por cirurgia e o estado é considerado grave. Já a terceira vítima, a monitora do transporte escolar, de 17 anos, permanece estável. O repórter Pedro Magalhães, da TV Poços, traz as últimas informações sobre o estado das vítimas, de acordo com este boletim médico divulgado na manhã de hoje. Nós temos três internados na Santa Casa de Poços de Caldas. Dois de 13 anos, a Laura, uma menina de 13 anos, e o Gabriel, um garoto de 13 anos. Os dois estão em estado gravíssimo, seguem em estado gravíssimo internados na UTI do hospital. Passaram por cirurgia ontem à noite, perderam muito sangue, tiveram ferimento no coração por conta da facada e estão aqui no hospital. As próximas horas são essenciais para saber como vai ficar o quadro de saúde deles. Já a monitora de van, que também se chama Laura, mas tem 17 anos, ela não corre perigo. Ela teve um ferimento superficial, de acordo com o diretor técnico da Santa Casa, o Dr. Renan Vicente Braga. Ela foi Deus quem salvou a vida dela. Ela teve um ferimento no peito, mas de acordo com o médico, o ferimento não perfurou o externo, que é esse osso que nós temos aqui no tórax. Caso tivesse perfurado mais profundamente, ela também estaria em estado grave, mas foi apenas um corte superficial. Ela foi levada primeiro para a UPA, depois trazida para a Santa Casa. Teve ponto aqui, está aqui no hospital ainda, mas é o quadro mais tranquilo dos três. A gente, inclusive, conversou com a mãe da Laura, monitora de 17 anos. A mãe dela contou como foi toda essa situação. Disse que a filha realmente foi a primeira a ser atacada. Ela viu o garoto armado com a faca e entrou na frente de crianças que ele ia atacar. E por conta disso que ela ficou ferida. O garoto segurou o seio dela e deu essa facada, que graças a Deus foi apenas superficial. O quadro dela é o mais tranquilo dos três. Bem, o coronel Afrani, o comandante da Polícia Militar de Poços de Caldas, falou sobre a possível motivação do crime. Vamos acompanhar. A primeira motivação que nós trabalhamos com ela foi de que seria alguma questão trabalhando com bullying, alguma questão que ele estava insatisfeito. Algumas pessoas falaram que ele era ex-aluno da escola. Chama atenção que esse foi um fato pontual que ocorreu na cidade, inclusive na escola, que não tinha esse tipo de registro. Ele já chegou lá com a situação provavelmente premeditada para praticar o ato, muito provavelmente com a turma de alunos que ele estudava, com um colega dele, que não conseguiu o intento de entrar na escola devido à intervenção lá de pais e pessoas que estavam próximas. Bem, a mãe da monitora do transporte escolar disse que a filha foi esfaqueada quando tentava salvar as outras crianças. Ela está estável e não precisou passar por cirurgia médica. A mãe, orgulhosa, a chama de heroína. Na hora que ele entrou lá, ela pegou e tirou as outras crianças, que ele estava indo para cima. Aí ela enfiou na frente dele, aí no que ela enfiou na frente dele, ele foi e deu a facada. Pôs a mão no peito dela, olhou bem no olho dela e deu a facada no peito dela. Ela vai fazer 18 anos, agora dia 12, e Deus deu a vida para ela de novo, né? Enquanto ela perdeu a vida e ela teve a vida dela de volta. A partir de agora são dois aniversários na mesma semana? São dois aniversários, graças a Deus. Bem, o senhor Leonel, pai do adolescente de 14 anos, também deu o seu depoimento. Apesar do estado do filho ser considerado grave, ele tem fé que o pior já passou e que tudo irá ficar bem. Vamos ouvi-lo. Ele fez cirurgia, está na CTI agora, graças a Deus, agradecer a todo mundo que orou por ele, entendeu? Graças a Deus, está tudo aliviado. Só que tem parte triste nessa vida da manhã, graças a Deus, está tudo bem, graças a Deus. Bem, Renan Vicente Braga, diretor técnico da Santa Casa de Poços de Caldas, falou como que o hospital se organizou para receber e fazer o atendimento às vítimas. Vamos ouvi-lo. É um quadro extremamente triste e gravíssimo que aconteceu. É a primeira vez que a Santa Casa está recebendo esse tipo de paciente, que são vítimas de um atentado brutal e que está toda a equipe de cirurgia. Hoje, agora, a gente está com oito cirurgiões dentro do bloco cirúrgico para poder dar assistência a todas essas pessoas. O diretor também fez um pedido para toda a comunidade. Inclusive, já estão circulando nas redes sociais diversos pedidos para que as pessoas façam doação de sangue. E o diretor do hospital diz que realmente isso é fundamental, principalmente porque os dois adolescentes perderam muito sangue e isso comprometeu o estoque do hospital. Então, ele pede que as pessoas façam doação de sangue, independente de qual seja o tipo sanguíneo. Basta que as pessoas vão até uma unidade da Fundação Hemominas. Vamos ouvi-lo novamente. A doação de sangue tem que ser uma questão contínua, uma grande adesão da população, porque não são só esses eventos como hoje, onde pacientes receberam mais de cinco, seis hemoderivados e provavelmente vai receber mais ao longo do tratamento. E a nossa demanda, infelizmente, é baixa dentro da nossa cidade. E é muito, muito importante a doação de todos, que todos apoiem a causa da doação, que isso se torne constante, porque não é só para hoje. Para o sangue de hoje, a gente tem estoque. Só que o próximo, que possa estar um politraumatizado, um novo atentado, qualquer pessoa que tenha necessidade de transfusão, nossos estoques estão muito baixos e a gente precisa da doação e adesão de todos. Bem, as doações podem ser feitas de forma agendada no site emominas.mg.gov.br e .br. Em Poços de Caldas, a Fundação Emominas fica na Avenida José Remígio Prezi, número 303, no bairro Jardim dos Estados. Mas se você que nos ouve ou nos assiste de outras cidades e queira também doar, basta entrar no site do Emominas, repetindo, emominas.mg.gov.br, procurar a unidade mais próxima e agendar a sua doação. A Polícia Civil vai conceder entrevista coletiva ainda hoje e informar a destinação do menor que cometeu este crime e que segue apreendido. O Governo de Minas Gerais, a Escola Profissional Dom Bosco, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Poços de Caldas emitiram notas de pesar. Pelas redes sociais, o colégio informou que as aulas estão suspensas e só retornam na próxima segunda-feira. Já a Prefeitura de Poços informou que vai decretar luta oficial de três dias no município devido ao ocorrido. As festividades em comemoração ao Dia das Crianças, que estavam programadas para começarem amanhã, também foram suspensas.